Tudo aqui sozinho, meio pé de passarinho, veio a terra semear Agora veja o pai de a safadeza, o que soa a safadeza Tudo que deixou é pra cá Cabiné, pra boiabar, tá boiado, é no diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo, fica aí barato, com essa cara de viado A CIDADE NO BRASIL A macaxeira vem e quer amanduar Minhas caminhas já não ficam mais paradas E o carro de madrugada, o carro não chega a falar No banco caprinho e metro, a boi é marado Hoje na abertura do diabo, eu vou reparar com vocês Lamento tudo e fica aí parado Com essa cara de viado que viu o castiguelé E nessa boi é barra, a boi nada é do diabo, eu vou reparar com vocês Lamento tudo e fica aí parado Com essa cara de viado que viu o castiguelé Com essa cara de viado que viu o castiguelo